Música Fala galera, eu sou o Dezo Meios e está começando mais um vídeo top aqui no canal, sejam todos bem-vindos Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal e se já é inscrito, bem-vindo de volta Se não é membro, se torne membro aí, apenas no I99 você já dá aquela força para o canal E não perde também nenhum dos conteúdos exclusivos que nós trazemos aqui e dos testes de autonomia de bateria Enfim, são muitos vídeos legais que eu sempre trago aqui para vocês e atendo também a vários pedidos de vocês aí Então vamos para mais esse vídeo top Galera, e o vídeo de hoje é para falar 5 pontos que eu não gostei aqui no iPhone 14 Pro Max E eu sei que esses pontos aqui talvez não desagradem a maioria, mas para mim tem sido bem desagradável Então vamos lá para o vídeo de hoje Não estranha esse adesivo aqui, mas é justamente para mostrar para vocês Ele não vai desbloquear meu rosto, olha só, certo né? Não vai desbloquear meu rosto porque eu os tampei de propósito Para mostrar isso aqui para vocês Modo avião, pronto Qualquer pessoa pode desativar aqui Ativar o modo avião e colocar seu aparelho totalmente offline Coisa que é muito bizarra Eu acho muito estranho isso, né? E só para mostrar para vocês aqui, é o Galaxy S22 Ultra, olha só E no Galaxy S22 Ultra você não consegue ativar Houve uma falha em outras versões da Samsung, da One UI 5 Onde você clicava no modo offline e você ativava aqui Então por padrão, de forma extremamente simples Você não ativa o modo avião E aqui qualquer pessoa pode vir aqui e felizmente ativar o modo avião Sem precisar de nenhuma senha, de nada Eu achei isso aqui realmente uma falha de segurança Eu sei que tem jeito, depois eu vou trazer vídeo aí E mostrando como tirar o modo avião daqui Para não ficar dessa maneira Mas isso aqui por padrão, né? Achei que isso aqui fosse apenas do iPhone 14 Pro Max Mas não, isso aqui é padrão da Apple Ou seja, qualquer um vem aqui e desativa Quer ver? Olha, vamos mostrar Vamos fazer um teste aqui Na verdade Cara, desativa até o Wi-Fi, olha só Então dá para fazer o que quiser por aqui Dá para compartilhar sua internet Dá para desativar o Wi-Fi E dá para fazer tudo, né? Então basicamente aqui Qualquer pessoa pode chegar, pegar seu aparelho e usar aí Então, para quem estava falando aí, né? Ai, gosto mais da Apple porque ela não tem falhas nenhuma, né? Estou mostrando aí para vocês aí que qualquer um consegue pegar no iPhone, né? Deixei o iPhone lá por um minuto Alguém consegue vir aqui, colocar o modo offline E acabou, eu não rastreio mais o aparelho Eu acho que tem jeito, né galera? Colocar um rastreamento aqui De uma forma mesmo com o aparelho desligado Mas com o modo avião ativado Não sei se isso aí funcionaria, né? Então, isso aí é um erro aí Que para mim, eu basicamente não gostei, né? Infelizmente O segundo ponto que eu realmente odiei aqui no iPhone 14 Pro Max É o seu carregamento Não posso chamar de carregamento rápido, né? É um carregamento lento Mas lento de forma absurda Basicamente, o S23 Ultra Só para um efeito de comparação O S23 Ultra aqui não tem suporte A ver o carregamento super rápido, né? Fica apenas carregamento rápido Ou seja, a Samsung fez uma mega otimização aí Para reduzir o estresse ali do carregamento rápido O S23 Ultra carrega de 0 a 100 em 58 minutos Coisa que eu já considero um tempo até grande, né? Agora aqui, o iPhone 14 Pro Max demora insanas Uma hora e 14 minutos para Perdão, uma hora e 44 minutos Para carregar, para encher a sua bateria aqui E lembrando que esse aparelho tem uma bateria menor Do que a do S23 Ultra Aqui tem uma bateria de 4.423 E o S23 Ultra tem uma bateria de 5.000 mAh E mesmo esse cara aqui Tendo uma bateria bem menor Ele consegue demorar muito mais tempo para carregar Então realmente a Apple Tudo bem, pode ter pensado numa questão de segurança de bateria Vida útil da bateria Mas cara, realmente é lamentável É claro que a bateria dura bem E você tem que se programar para deixar esse cara aqui Carregando durante a noite Só durante a noite, quando você está dormindo Porque se você precisar carregar esse cara aqui durante o dia Você está bem ferrado porque não carrega É lento, mas lento demais Enquanto os aparelhos da Samsung você carrega de forma rápida E Motorola, Xiaomi, ainda mais rápida E você consegue uma eficiência energética muito boa Realmente uma carga rápida aqui É triste, tá? Uma hora e 44 minutos para um aparelho de 2023 Eu acho que, perdão, 2022 É realmente um tempo muito, muito longo Outro ponto que me desagradou bastante aqui É aqui a Apple Store Tudo bem que toda a ideia do iPhone É ter um aparelho mais seguro Um aparelho mais restrito De qualquer pessoa vir aqui e colocar aplicativos Desenvolver apps aqui Potencialmente bugados, enfim Mas eu achei a Apple Store muito, muito limitada Muitos aplicativos que eu utilizo no Android Aplicativos de extrema qualidade, na minha opinião Que são indispensáveis Não tem aqui no iPhone Então, basicamente, não ter esses aplicativos assim tão úteis Um dos jogos, só para citar O World Drive Boost Simulator Que eu adoro Crio gameplay com ele Aqui eu não posso nem testar Não posso jogar Não tem como colocar Sem contar que é uma opção Que você não dá para colocar emuladores também Mas isso aí são detalhes à parte Mas apps essenciais para o meu dia a dia Para trabalho Para desenvolver thumbnails aí para o canal Para desenvolver certos apps Para desenvolver certos trabalhos meus Aqui eu não tenho E eu posso ter que tentar usar outros aplicativos Mas, cara, se tem aplicativos que tem um diferencial assim do caramba Como o Rascunho, por exemplo Que é basicamente um Photoshop portátil E aqui, vários apps que você não tem aqui na Apple Store Ela é extremamente limitada, tá galera? Você não tem aquela amplitude como tem no iPhone Que é muito mais apps Então aqui, basicamente, a Apple Store Ela deixou a desejar bastante Eu achei que ela tinha evoluído um pouco mais Tido um pouco mais de programas ali Mas ela ainda realmente continua extremamente limitada Fica meio frustrante Porque de que adianta eu ter um aparelho Com um desempenho tão bruto Tão extremo Realmente O A16 Bionic é extremamente poderoso Mas eu não posso jogar determinados games Porque não existe para iPhone Então é meio complicado isso Outro detalhe que incomoda um pouco Vou colocar só aqui de exemplo O aparelho na mesa É você vai gravar vídeos, por exemplo Essa gravação de vídeos aqui, por exemplo É uma coisa assim que nós, criadores de conteúdo Usamos bastante E eu vou gravar um vídeo, por exemplo Eu não tenho a opção de pausar o vídeo Isso aqui realmente é frustrante Além de eu não ter aqui Obviamente um modo diretor igual na Samsung Eu também não posso pausar o vídeo Isso aqui ajuda, caras Porque quando você está gravando um vídeo aqui para o canal E eu preciso fazer alguma alteração Ou fazer uma atualização Ou uma coisa mais demorada Ou colocar uma senha aqui Que eu preciso tirar o aparelho da frente da câmera Para digitar um pin Ou qualquer coisa do tipo Existem N funções que eu uso no dia a dia E eu simplesmente faço isso aqui Olha Eu pauso o vídeo e volto Então quer dizer Isso me poupa tempo no processo de edição Isso facilita demais E aqui eu não posso fazer isso Aqui simplesmente eu tenho que parar o vídeo E fazer esses cortes ali E ter vários arquivos depois para editar Então isso aqui realmente é um diferencial Que a Apple podia trazer O pause É uma coisa tão simples E aqui eu percebo alguns detalhes Existe uma grande qualidade Mas certos detalhes que já estão no Android Há tanto tempo E nunca chegaram para o iOS Então isso aí é algo que realmente Para o meu trabalho aqui Já tenho Estou acostumado com isso há muito tempo Eu não posso utilizar aqui no iPhone Porque não existe essa função Agora as câmeras aqui no iPhone 14 Pro Max Sejam incríveis Quando nós utilizamos aqui por exemplo Um aparelho da Samsung Nós temos uma infinidade de configurações Como o modo diretor Que funciona bem para caramba O X-Background Então realmente em câmeras Eu percebi uma grande qualidade Como eu falei Mas falta muitos recursos Que aqui nos smartphones da Samsung Eu já estou acostumado Então você sente esse baque E eu realmente não gostei De determinadas características Me parece que as câmeras da Apple Embora sejam extremamente qualidades No que ela se propõe a fazer Que são fotos e vídeos Mas elas deixam a desejar em recursos Eu acho que a Apple poderia trazer mais recursos Para as câmeras Afim de deixar os seus aparelhos ali Com uma maior qualidade Porque essas câmeras aqui galera São realmente câmeras incríveis E eu acho que a Apple poderia tirar mais vantagens Para o usuário O usuário teria muito mais benefícios Se tivesse mais recursos aqui nas câmeras Como a Samsung normalmente faz nos seus aparelhos Galera, o ponto que eu odiei Tinha visto vídeos sobre isso aí no YouTube É algo que nos deixa alarmado E aqui no iPhone 14 Pro Max E realmente é uma realidade E é algo que detona a usabilidade Eu vou mostrar aqui para vocês Nesse app de edição de vídeo CapCut E só fazer uma renderização de um vídeo bem simples aqui Só para mostrar para vocês Vamos aqui colocar a resolução Não vou colocar o HDR aqui Porque o HDR é uma opção exclusiva Para o iPhone Então não tem necessidade Vamos colocar aqui para renderizar um vídeo De forma bem simples Vamos esperar o S22 renderizar aqui também Apesar que aqui o vídeo é maior Depois está demorando mais Depois eu faço comparativos E quando a gente abre outros apps Por exemplo Olha só Eu vou abrir qualquer app aqui Tá galera Só para mostrar para vocês aí Essa questão aí Que está acontecendo Aqui no Vou voltar aqui Olha só Ele dá um erro Eu vou colocar galera Inclusive Olha só Vou colocar para gravar aqui Olha só Eu coloquei para gravar Eu posso colocar para gravar Eu posso entrar em qualquer app que eu quiser Aqui eu posso entrar em um jogo Claro que isso vai acarretar em um supraquecimento Se eu for jogar e renderizar um vídeo Não é aconselhável fazer isso Mas aqui no Samsung Eu posso abrir vários apps Abrir o que eu quiser E aqui continua renderizando o vídeo Lembrando que isso aqui galera Eu só estou simulando aqui No meu uso real Só para vocês terem uma ideia O S23 está gravando esse vídeo É renderizando um vídeo em 4K Um vídeo longo em 4K 60 Ainda está gravando esse vídeo Ainda está com o modo DeX ligado Então quer dizer O S23 Ultra está fazendo um monte de funções ao mesmo tempo Está esquentando um pouco obviamente Mas ele está renderizando normal o vídeo E aqui eu posso até desligar a tela Ele para o processo Mas aí quando eu ligo novamente e volto Ele não dá erro Ele continua renderizando E aqui no iPhone É muito estranho Vamos tentar novamente aqui Olha só Tentei novamente Eu vou abrir só um app Vou abrir só a Play Store Cara, não estou baixando nada Não estou fazendo nada Beleza Vamos abrir aqui E ele dá erro Então isso daqui É um problema No iPhone 14 Pro Max Porque eu ouvi vídeo aí Até do canal conectado Falando do iPhone 13 Que não dá esse problema Então isso aqui A Apple Deu uma ferrada no produto E eu entrei aqui em atualizações Galera Olha só iOS 16.31.1 Ou seja Ele está atualizado Saca? Então a Apple não corrigiu esse problema Por que ela não corrigiu? E olha que eu testei isso aqui no iPhone 11 também Quando você abre certos apps Dá problema também Então parece que Pode não ser todos os iPhone 11 Não sei Mas eu testei também Num iPhone de uma colega minha E deu o mesmo problema Então basicamente galera A Apple aqui No iPhone 14 Pro Max Ela cortou essa ideia De você renderizar um vídeo E fazer outra tarefa Se você quiser renderizar um vídeo Você simplesmente Deixa o app aberto Do jeito que está aqui E renderizando o vídeo Não faça mais nada Isso aqui é um vídeo extremamente simples Que eu coloquei aqui só para teste Beleza Eu edito certos vídeos Que são extremamente pesados E eu preciso fazer outras tarefas Por exemplo Enquanto eu estou renderizando Um vídeo aqui Eu vou por exemplo Posso usar minhas redes sociais Posso usar tudo Posso usar a câmera Igual estou fazendo no S23 Outra Posso adiantar minha produtividade E ainda posso criar As thumb aí do canal Com alguns apps Posso fazer diversas coisas Posso até gravar Até gravar um outro tutorial Aqui para vocês Como eu vou gravar Vários tutoriais aí Do CapCut Então eu posso fazer várias coisas Eu posso abrir o YouTube Para ver alguns vídeos Então ou seja Eu consigo Fazer várias coisas Ao mesmo tempo Sem problema nenhum E quando eu voltar Lá no meu vídeo Ele vai estar renderizando Tranquilo Sem problema Então basicamente Galera Isso aqui no iPhone 14 Pro Max Que renderiza vídeo Com uma qualidade boa A gente ainda vai fazer teste Lado a lado Com os outros aparelhos Para ver se esses 6 GB de RAM Que realmente vai impactar Na renderização de vídeo Ou não Mas é realmente Algo frustrante Você ter uma máquina Um aparelho extremamente poderoso Mas que por algum motivo A Apple capou esse desempenho Então você não tem Essa opção de multitarefa Quando você vai renderizar vídeos Aqui no iPhone 14 Pro Max Algo muito Muito chato E esse foi aí O quinto ponto Que eu realmente Odiei aqui no iPhone Porque atrapalha Toda a minha produtividade Então quando eu estiver Renderizando um vídeo Vai ficar só por conta disso O aparelho Não vou poder usar Para mais nada Se alguém me ligar Por exemplo E aparecer ali Ligação Não fiz teste ainda Pode ser que Acabe a renderização de vídeo Imagina Estou renderizando um vídeo De 40 minutos Sei lá Um vídeo gigante Em 4K 60 E alguém me liga E de repente Interrompe tudo E eu vou ter que colocar No modo avião Enquanto eu estiver fazendo Aqui uma renderização de vídeo Para não correr o risco De alguém me ligar Ou colocar no modo offline No modo Perdão No modo não perturbe Enfim Muito chato Esses foram os 5 pontos Que eu não gostei Aqui no iPhone 14 Pro Max Mas também tem um vídeo De 5 pontos Que eu adorei Aqui no iPhone 14 Pro Max Deixe seu like E seu comentário E até o próximo vídeo Gostou desse vídeo Mas não se inscreveu ainda Então se inscreve aí É de graça Você não paga nada Para se inscrever aqui no canal E também Aproveita para deixar o seu like Se você realmente curtiu esse vídeo E eu vou deixar mais dois vídeos aqui Bem legais Que se você não viu ainda Recomendo você assistir Que você vai encontrar Material interessante